É um momento muito importante, no próximo dia 15, agora segunda-feira no CTG, a partir das 18h30, teremos uma palestra aí, vinda com o Circuito da ProSoja, e teremos a presença do político Aldo Rebelo, que irá administrar a palestra sobre produção e meio ambiente. Muito ligado e muito importante os associados e a população alto-lugarciense que está participando. É importante justamente a gente destacar isso, é uma palestra focada para o produtor rural, mas é aberta a população? Como que funciona? Será aberta a população. O Circuito da ProSoja vem para o município para trazer junto com ele a diretoria da ProSoja e com ele tomar conhecimento, a população tomar conhecimento sobre os trabalhos e o que o produtor rural topicia ao município.